E agora vamos de Zine Indica. Dia 17 de setembro, o ginásio do Esporte Clube vai tremer. JF Fight Evolution 2011, a segunda edição do evento com octógono, com as mesmas regras do já conhecido e consagrado UFC. Lutadores confirmados. Joaquim Mamute, André Tadeu, Maurício Rossini, Ari Marcel Chocolate e os locais Claudinei Cal, Diego Farnese e Vinícius da Costa. E ainda especialmente convidado o uruguaio Sebastião Latorre. Convites à venda para plateia e camarote VIP no stand montado na rua Mr. Moore. JF Fight Evolution 2011.